O pessoal começou hoje aqui em Poços de Caldas a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid para idosos a partir de oitenta anos, aqueles que já tenham completado o intervalo de quatro meses após o recebimento da terceira dose. A vacinação deste público acontece nas salas de vacina dos bairros das oito da manhã até uma da tarde e na urca até as cinco. Bora se atentar aí as datas, né gente?